A nossa está impecável, tem bastante coisa legal aí, roda aí Bom venuto Bom venuto Bom venuto Agora vai Tudo aproveita, o programa do Poco é reciclado, tudo aproveita Eu estava falando assim da boa e foi com o ar mesmo jeito, o que o mundo fala a boca É só as dicas, eles vão com um copinho Enxergaram com um copinho assim, um tipo de copinho, um tipo de copinho, um tipo de copinho Boca, toma que você vai continuar Não tem problema Não tem problema Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema Era o caipirinho de abacaxi Foi dois copos Chegou na minha tábua para conversar o senhor Tive entrevistado um menino ali Um barco de caipirinho De agilizar o serviço De agilizar o serviço Pausa aí, pausa aí Pergunta que fizemos, está bem empolgado Tava assim, pô, que eu trecho Eu volto Mais um bloco Com a Kelly Bom momento De agilizar o serviço Gente! Gente! Vai dar bastante, vai dar nossa, hein? Tô aqui, cara, por favor! Eu tô olhando aqui de lado! Gente! Até você, pô! Gente! Pausa aí, pô! Pausa aí, pô!